Ó, eu tô aqui no trampo, ou melhor, saindo do trampo, mas tô indo almoçar E eu vou passar na loja da Apple, porque eu tô pensando em trocar o meu telefone pro iPhone 13 Aqui tô eu, num lugar que eu não tenho a mínima noção Pra entrar na Apple, depois desse lance de quarentena aí Ficou complicado entrar dentro da loja da Apple Mas, pelo menos eu vou almoçar agora, e depois eu volto pro segredo de novo Meu, tá começando a esfriar bastante aqui em San Diego O inverno tá chegando Mas não muda muita coisa, né? Aqui não faz tanto frio assim Não sei se vocês sabem, não sei se eu já comentei Deixa eu ver se a câmera tá numa posição melhor É... Eu tô pra estrear um programa na televisão aqui nos Estados Unidos Na USBR Que é um canal brasileiro aqui nos Estados Unidos Muito legal, se você não conhece esse canal Depois vai no aplicativo deles, que é USBR Brasil E, pô, é o USBR TV, no caso É... Pô, é muito legal A qualidade dessa emissora de televisão é fenomenal Ainda é online, é um aplicativo Você tem como assistir no aplicativo Mas, logo logo vai tá aberto pra TV a cabo também Então, pô, tô empolgadaço Eu tô em produção do meu programa Já tenho o piloto pronto Quem sabe, se a emissora liberar Eu solto o piloto aqui dentro deste canal Certo? Bom, eu tô aqui na Apple E esse aqui é o iPhone 13 Mas não tem na loja Então, só uma coisa que só pode ser É... Comprar online no momento Infelizmente Mas, meu Baita telefone irado esse aqui Se eu esperar algumas semanas Eu vou comprar online mesmo Acabei de pegar um sanduíche pra mim aqui Vim até o shopping Entrei na loja da Apple Não tenho telefone Peguei um sanduichão É isso aí Então, eu uso várias câmeras diferentes Pra fazer os vlogs do canal E uma das que eu mais uso É a Osmo Action Que é uma câmera da DJI E só tem uma versão dela E eu tô querendo comprar a GoPro 10 Pra poder fazer os vlogs também E também usar pra, sei lá Outras coisas que eu quiser Mas, pra fazer vlog Provavelmente Porque a câmera cabe no bolso Só que eu tô pensando Como eu gosto muito mais da Osmo Action Do que da GoPro Eu gosto mais da cor Eu gosto mais da maneira de usar ela Eu acho que ela é mais resistente Eu tô tentando ver Tô esperando ver Se a DJI lança uma nova Pra mim poder comprar a nova Porque se eu comprar a GoPro 10 Eu tenho certeza Eu tenho certeza que na sequência Os caras vão lançar a Osmo Action 2 Então, eu tô nessa espera Eu quero muito comprar uma câmera Que filme Sei lá 5K Ou sei lá o que Eu sei que essas câmeras novas Vem com várias Coisinhas novas Então Mas Se você saber Esse vídeo aqui Tá sendo inteiro gravado Na Osmo Action Eu tenho muita câmera Cada hora eu faço vlog Com uma câmera diferente Mas, meu Botar a câmera no bolso Te dá mais vontade De fazer mais vlog Leixão Isso aqui chama Philly Cheese Steak Que é um estilo de sanduíche Tradicional da Filadélfia E, pô Eu gosto muito disso aí Como Tinha parado com os vlogs Eu já anunciei várias vezes aqui Na verdade Vou parar Parei Não apareço mais nas câmeras Não vou mais aparecer Porque eu tava muito desempolgado com o canal O canal tava sem crescimento nenhum E o canal voltou a crescer O canal Eu acho que realmente Pro canal crescer Eu tenho que fazer vídeo Eu tenho que meter a cara nesse canal E eu trabalho muito Eu trabalho demais E, às vezes, eu não consigo fazer os vlogs Eu quero muito fazer mais vlogs Agora eu tô tentando colocar Dois por semana Aqui dentro do canal Bom, tô saindo do trampo agora Pra casa Ou, de repente, passar no mercado rapidão E eu tenho mais tempo pra fazer em casa, na real Saindo agora são quatro e meia da tarde Cheguei hoje por volta de umas nove e pouquinho É isso Bora pra casa Vamos no mercado aqui Buscar umas coisas Tá precisando pra casa Rapidão Vazar Muito obrigado, mãe É aqui que faz o lixo passar Vem os caminhões Pega o lixo E leva o lixo embora Bom, começando mais um dia Tô indo trabalhar E o vídeo de ontem acabou E começou esse de hoje aqui Foi meio que só mostrando mais ou menos O meu dia de trampo E agora eu tô voltando pro trabalho Se você é novo no canal Se você não sabe com o que eu trabalho Eu trabalho com produção de filme Produção de vídeo Documentário Esse tipo de coisa E eu trabalho pra um grupo esportivo Que é dentro do grupo Alibaba Se você conhece aquele site muito famoso chinês O Alibaba Que é o Amazon da China É exatamente isso Ele é dono de um monte de time Esportes aqui nos Estados Unidos É dono do Brooklyn Nets Do San Diego Seals Que é o que eu trabalho Do Los Angeles Futebol Clube É... Tem gente Tem um monte de time Eu não sei todos Mas eu sei que tem muitos Tem muitos times que eles são donos É... Meio que da metade do time Assim De uma parte do time Mas os times que o grupo é dono mesmo São esses que eu mencionei E é isso Têm que trabalhar É... A temporada começa em dezembro Então a gente tá todo no preparo Pra temporada que vai começar E aí a temporada Ela acontece Aqui nos Estados Unidos A liga, né Ela acontece Dentro dos Estados Unidos E dentro do Canadá É... O time que eu trabalho Joga 18 jogos Na primeira fase Do torneio E aí depois Se passar pra Os famosos playoffs Aí a gente viaja também Com o time Sei lá É isso Bora partir Trabalhar Com as cabeças Casão de sol Eu na real Não falei pra vocês Mas outro dia Um cara deu um soco No vidro do meu carro Ali ó O cara tentou me atacar O cara na real O cara veio pra dar um soco em mim O cara loucão Nessa área que eu trabalho aqui Tem muito mendigo Muito... Chamados homeless O cara veio correndo Na direção do meu carro Pra dar um soco em mim Eu peguei Pra botei a porta na frente O cara deu um soco na porta Vê se pode Mas é isso Tô chegando agora no trampo Diazão do sol Começando a esfriar Aqui na Califórnia Bom Partiu pra trabalhar Que eu tenho muita edição Muita coisa pra preparar Pra temporada Que tá começando Pra começar É isso aí Tchau Bom, tô indo, é horário do meu almoço agora Tô indo até o Guitar Center Que é uma loja de instrumentos musicais Pra ver se eu acho alguma coisa Pro meu filho Porque ele tá demonstrando muito Que ama música Sei que é aquela coisa de pai, de mãe, né Mas eu tô achando uma coisa Meio diferenciada mesmo nele Ele só quer saber de música, música, música De batucar Então eu vou comprar, tentar ver se eu acho Algum instrumentozinho pra ele Batucar Na Disneylandia do músico, né Chegando aqui no Guitar Center É um lugar que eu venho Nesses 17 anos de América Eu venho desde o meu início aqui Nesse lugar que eu amo muito Venho pra cá, fico tocando instrumento Comprei todos os instrumentos que eu tenho aqui Esse lugar é demais Ele vai cursando bookst up Mato정ão pra Mato정ão Mato정ão Mato 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 Tô pensando em comprar uma parada dessa pro meu filho De repente uma dessa aqui assim, vamos ver, esse aqui é o paraíso Comprei um batuquinho pro Arlo, agora vou almoçar, comer um macarrãozinho que a minha mãe fez E depois ir buscar, né, trabalhar, depois sair daqui buscar Olivia, ir pra casa Tem mais tempo pra fazer em casa Macarrãozinho, macarrãozinho com porpeta da mãe Essa é a melhor parte do dia, comer a comida da minha mãe Abre o portão filha pro papai Mais um dia na minha vida, tô chegando no trabalho aqui E vamos ver o que acontece Quando tá trabalhando, vocês que trabalham também entendem que às vezes é meio que uma rotina Você faz a mesma coisa todos os dias Mas eu tô tentando mostrar pra vocês um pouco da minha rotina de trabalho aqui nos Estados Unidos Certo? Bora pra mais um dia Certo? Claro Certo? 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 Tá? Certo? 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 Se inscreva. Tô querendo aprender a tocar acordeon, acordeon que chama, aqui nos Estados Unidos é acordeon né, então eu vou chegar aqui na loja de livro e ver se tem algum livro pra aprender isso aí. Bom, início de mais um dia aqui na minha vida, esse é o quarto dia da minha rotina. Ontem a câmera morreu, a bateria tinha acabado, eu não tava com a câmera carregada, então o dia de ontem acabou um pouco mais cedo do que devia. Esses vídeos aqui é muita falação né, basicamente, mas eu tô tentando mostrar pra vocês, contar pra vocês um pouco da minha rotina, como que eu faço, eu acabei de deixar a Olivia na escola e agora tô indo trabalhar. Essa é a rotina, eu acordo, deixo minha filha na escola, trabalho o dia inteiro no escritório do San Diego Seals e de lá eu busco minha filha e depois eu chego em casa, saio pra dar uma corrida, todos os dias eu tento dar uma corrida. Tenho tentado três, quatro dias da semana, essa semana eu consegui fazer todos os dias. Hoje é sexta-feira, eu só não filmei um dia dessa semana. E é isso, bora trabalhar e ver o que mais acontece nesse dia de hoje aí, dessa minha rotina, certo? Vamos lá. Se você tiver um trabalho, pode ser nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, em qualquer outro lugar do planeta, que for de escritório, vai ter uma rotina e essa é a minha rotina todos os dias. Mas a diferença é que quando começam os jogos, eu viajo, então eu acabo indo pra outros estados, indo pra outros lugares. Mas enquanto a gente tá em preparação pra temporada, basicamente é vir pro escritório todos os dias. E no caso eu faço vídeo fotografia, a gente faz tudo pra mídia social e agora estamos preparando pro dia dos jogos, né? O dia que tiver dentro do estádio, gráfico, coisas que aparecem nas televisões, nos telões ou coisas do tipo, eu tô começando a preparar e também as coisas que vão pra mídia social, pro YouTube, do time também, certo? Bora lá. Vou encontrar umas bebidas de vodka na minha mesa. Data dos jogos. Oi, are you doing stuff with my shoes? It's gonna be seen, but... I can switch my shoes. Here. Ok, Josh, just so you see what I got here. A gente vai dizer pros fãs, os jogadores que vão entrar na nossa lista. E eu tô fazendo uma animação aqui com um patrocínio, que tem alguns patrocínios também. Pra poder mostrar pros fãs quem são os novos jogadores. E a gente renovou o contrato com alguns outros jogadores também. Então, tipo, eu tô só mostrando um pouquinho dos gols dos caras aqui. E aí meio que mostrando um gráfico, né? Tipo, dos jogadores. E aí no final mostra o patrocínio e o que que é o vídeo. Certo? Bora almoçar. E arroz com lentilha e uma linguiçinha no meio. Marmitão do dia. Bom demais. Bom, finalizando essa pequena série, mostrando pra vocês a rotina nos Estados Unidos. Ela não é diferente da rotina do Brasil. Se você trabalha num escritório, você tem um tipo de trabalho que você tem uma rotina a seguir. Eu tenho uma rotina a seguir. Que é de segunda a sexta-feira eu trabalho aqui. Mas agora, chegando a temporada, vou ter que trabalhar de fim de semana também. Então eu vou ficar aí sem folga há muito tempo. Contando mais as viagens. Eu provavelmente vou filmar todas as viagens que eu for fazer. E vou mostrar pra vocês também bastante da minha rotina no exército aqui dos Estados Unidos. Certo? E eu digo o exército da Califórnia, né? Porque o exército que eu sirvo, ele é da Califórnia. Ele é bem específico da Califórnia. A gente serve ao estado da Califórnia. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu esse vídeo, que eu sei que deve ter sido um pouquinho mais chato de assistir. Mas é um vídeo que eu achei que era necessário mostrar pra vocês. Mostrar um pouco da rotina de vida aqui nos Estados Unidos. Certo? Lembre sempre de curtir. Não só o destino, mas também a jornada que ela é muito importante. See you guys next time. Tchau. 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 Tchau.